Se os personagens estão magros, com os cosmos todos errados, não tá conseguindo passar o seu astral, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada, eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontato3, arroba de e-mail.com, e faça o seu orçamento. Vai, vai, fica mais lento, vai, 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 vai. Cara, ou colocar desacelerador no Defteros é muito bom, velho. Me desculpe, mas é muito bom, cara. O cara já perdeu o combinho de canon com o Duco, tá entendendo? Ih, ai, ai, cara. Esconde ele não, esconde ele não. Que otário, mané. Que isso, tá pensando muito... Tá pensando muito longe, meu garoto. Eu acho que mês que vem a gente já tá desse jeito já. 50 tal, pra cálva o das cria. Que isso, não, não. Severa cobrou trezentão pra meter o corte do calvo. Que isso, velho. Não, não, calma aí, meu amigo. Calma aí. Nossa senhora. É, deu ruim, mas deu bom, né? O hipnose tá mais rápido, velho. O hipnose tá mais rápido, velho. E agora é aquilo, né? Vamos ver se o hipnose faz um estrago legal em cima do Oneiros. Veremos. Cara, pela primeira... Não, eu acho que é a segunda vez na vida que meu alônia evolui na primeira rodada, velho. Ele pega, tipo, seis ações em todo mundo bonitinho. Que coisa maravilhosa. Nossa, velho. Tamashida! Meu Deus, de papel, velho. Que isso? Como assim? Só falta congelar meu cano. Ai, cara. Incrível, irmãos. Nem clicou, mano. Meu Deus, velho. Ai, ai, cara. Lá, o que você achou da morte da Rainha Elizabeth? Vou falar o quê, velho? A mulher tá viva desde a época do dinossauro. Ah, velho. Fazer a vida, né, cara? Infelizmente, é a vida. Pior que tinha uma... Ela morreu o quê? Com 96? Tinha uma véia aí com 100 anos andando de bicicleta, velho. Então, tipo, ela morreu com 125. A mulher... 125? 130? Sei lá. A mulher meio que... Foi a mulher... Peraí, ele... Peraí, ele... Só bati só pra, né... Sabe como é que é, velho? Vamos queimar um hitzinho ali só pra ver o negócio? Ih, acho que tem chance da gente perder, hein? Eu devia ter protegido o... O Cannon, velho. Devia ter... Nossa, devia muito ter protegido o Cannon. Que agora, tipo assim... Se ele bater e for teleguiado no meu... Ferrou. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ai, meu amigo. Pela primeira vez não foi teleguiado, cara. Nossa, velho. Meu Deus, meu. Caraca, maluco. Ah, sinceramente, não quero nem saber, velho. Se o meu Cannon estiver vivo... Amém. Some. Some, some. Some, praga. Some. Ih! Ainda bem que eu protegi, meu garoto. Ih! Ainda... Ó, segurou três hits, velho. Ok. Ah lá, ó. Ia vir teleguiado, meus amigos. Tá vendo? Tá vendo, irmão? Quando que a gente deu... Cara... O Neiro... O Neiro jogou, hein? Melhor personagem do mundo. Confio. Ó, gente, sinceramente... Eu tava com a intenção de investir 52 livros nesse boneco, velho. Tipo, 52, cara. Eu tô revendo meus conceitos, cara. Sinceramente, não... É porque, tipo, eu vou usar ele com 100k de vida... E Fux. Então, ele não vai morrer igual o daquele cara ali, né? Mas... Sei não, hein, gente? Sinceramente. Sei não. Eu tô pensando em pegar... O pá ali pra restituição. E valeu, entendeu? Aí o Shura eu também não vou gastar. Eu só vou gastar 3, 3, 3, 3, né? Pela restituição. E aí a gente investe no próximo personagem depois do Shura. Sei lá. Tô achando que vale mais a pena, gente. Tô sendo bem sincero. Ah, ele baniu o Hypnos. Que desgraçado, velho. Meu Deus. Cara. Tanto boneco pra eu banir. Olha o que que... Meu amigo. Aí eu tenho um Defteros que não tem nem Hypnos pra acelerar. E não tem também... Ah, o Debo. Vou acelerar quem, velho? Eu não tô com Cosmo no Xion, velho. Eu fui garoto, meu amigo. É, cara. Ah, vai que funciona, né? Credo, velho. Eu tô com 6 DPS na comp, cara. Que comp horrível, meu amigo. Que coisa horrorosa, mano. Meu Deus. Ah, não. Mas eu não... Não vou... Nossa, fui garoto. Eu não vou conseguir bater com o cânon. Não vai ter energia. Nossa. Ah, que passa? Ih, 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 ih. Que delícia, cara. Nossa, meus amigos. Cara, desacelerador no Defteros é uma coisa maravilhosa, danada. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Oh my God. Oh my God. Que que é isso? Isso, velho. Caralho, o cara subiu na perna. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, cara. Meu amigo. Cara, subiu na perna. Que luta feia, mané. Meu Deus do céu, cara. Na moral. Não, eu falei que eu não conseguiria bater com o cânon, porque o Artemis, ela restringe até dois pontos de energia, entendeu? Então eu ia tentar gerar o... Acho que com... Ah, não. Mas o cânon, ele gera um, né? Faz sentido, faz sentido. Eu só não conseguiria gerar três. Aí eu consegui... Não sei, na real, velho. Não sei, meu amigo. Não sei, não sei. Caraca, maluco. O maluco ficou até zonzo. A gente tem que banir Shunwadis, Saori e Shiryu Divino. Independente do que aconteça, entendeu? Ai, cara, minha cabeça tá doendo, velho. Ó, é o que mesmo? Já esqueci, velho. Pera aí. Calma. É Saori, Shunwadis e Shiryu, né? Ai, bala. Se eu sinto falta das dublagens, muito, cara. Muito, meu. Ih, tem oneiros, hein? Ó, acho que eu vou com esse combo aqui de novo, velho. Gostei. Gostei de me sentir o Dante, tá entendendo? Cara, agora que meu PC roda com a Albafica em campo, vou colocar, né? Sabe como é que é, né? Sabe lá o lendário esse mês? Cara, eu pego o lendário todo mês, velho. Só que eu gosto de pegar mais lá pro final, entendeu? Porque eu gravo os vídeos e tal. E no Rael não tem como jogar com os personagens exóticos. Os caras são muito fortes, velho. Vou de novo, velho. Confia, mano. Confia, meu amigo. Ih, que isso? Ih, que isso? Peraí, se ele marcar aqui o meu... E esconde... Ai, ai. Tá bom, né? Beleza. Ah, vamos fazer o padrão, né? Deixa eu ver o que ele tá usando ali. Desgraçado, velho. Eu acho que eu nem preciso fazer isso, velho. Eu tenho quase certeza que só do... Do cannon bater, ele já mata, entendeu? Então... Não mata, F, né? Tipo, eu tenho que ativar o dente no primeiro tapa. Eu tenho quase certeza que não vai ativar, mas... Não é. Ó. Muito bom, muito bom. Incrível. Incrível, velho. Era mais vantagem ter matado o Loony. Vai com a Aldeba no final. Ó. Ó. Olha que corno, velho. Ai, que... Ué, bufou depois? Que? Vou usar esse Sukyo aqui pra quê agora, velho? Nossa. Vou usar pra quê isso aqui, velho? Será que tem algum efeito caso eu use a skill pra... Só, sei lá. Que não vai dar dano, né? É, vamos dar o básico aí. Pelo menos dá uma... Uma estacada e tal. Não, não bate. É tudo só no... Cara, essa comp do cara é toda esquisita. Ele meio que bufou o Cannon, tipo, depois, entendeu? É meio... Totalmente depois que o Cannon já tinha agido. Aí meio que só o primeiro ataque do Cannon fica bufado, entendeu? O da alma, não. Tipo, agora... Eu já não preciso mais... Aqui é a mesma coisa, né? Eu já não preciso mais... É... É... Buffar o Cannon, entendeu? Cara, ainda bem que ele já marcou dois aqui, né? Porque tem momentos que o Onirius, ele marca a sombra do Cannon. Aí cagou o perso... Cagou. Cagou tudo, velho. É muito F. Pô, bufar o quê, velho? Não, eu tô tentando entender até agora. O cara que falou aí no início... Ai, fala do Onirius aí agora. Cara, fala dele, fala dele. Ó o quê, velho? Falar isso aqui? Incrível. Eu... Ô, gente, sinceramente... Eu... Eu não... Eu tava muito querendo investir muito, assim, no Onirius, sabe? Muito mesmo, mas... Sei lá, velho. Sinceramente, sei não. Ele trocou com quem? Ele trocou com Onirius, né? Tocou com Onirius. É, cara... Ô, sinceramente... Eu acho que mais pra frente... O Onirius, ele não vai ser usado nem mais como... Como... DPS, sabe? Com Cosmos de DPS. Eu acho que ele vai tá com esse set de Cosmos aqui, ó. Só pra meio que ficar incomodando, sabe? Marcando os DPS do cara e não deixando o cara ousar, porque... Não sei, velho. Não... Sabe? Meu suco... 5, 5, 5, 5. Só que com 24 de fucking dano cósmico. E os novos atributos, ó. Perfuração, perfuração, perfuração. Lindo. Param... O que... Vou bufar pra quê, né? Hum... É que a combi do cara tava toda... Toda troncha também, né? Então a gente tem que entender isso. Ele fez algo, velho Nem evoluiu, né? Nem essa Jogou muito, cara Carregou É, cara Eu, sinceramente, eu tô pensando Em... É porque, sei lá, velho, no momento que a gente No momento que a gente precisar Que ele dê dano, ele não vai dar dano, entendeu? Eu tô, sinceramente, pensando Em colocar aquele set, tipo O pau, o boneco Sei lá, velho, talvez Um, um, cinco, dois E valeu, entendeu? Nem pegar restituição Máxima e amém Entendeu? Porque é aquilo, a da marca Que é a terceira passiva, a terceira Skill, no caso, né? Precisa estar no cinco Pra ele poder marcar garantido passivamente Mas as outras, velho, não tô vendo Não tô vendo muito Sabe? Sei não, hein? Sinceramente Aqui peguei três oneiros Nem clicaram Eu, sinceramente, tô meio Tô meio desesperançoso com o boneco É porque, tipo Eu ainda não comecei a usar Entendeu? Ainda não peguei e tal Eu só tô enfrentando Só que Sei lá, velho O cara O cara tá parecendo mais um Um suporte, entende? Só a marca ali, né? Na primeira rodada Na segunda rodada Fica um personagem meio chatinho Porque, pô, você O seu DPS só consegue causar dano nele Então se ele tiver invisível É meio F Mas de resto, assim Sei lá, velho Sei lá Cara, é tão estranho usar canon Sem o hip nos bufando Ai, ai Olha o que que sobrou Sobrou tapinha sem aldeba E gelo Ah, vamos É, tá certo O aneiros do Severa já deu hit kill em live Pô, meu, o Severa tem 2 milhões de cupons, pô Se o cara pegar uma sardinha Óbvio que vai dar hit kill Tá entendendo? É tipo Aí não, né, meu garotão Lembrando, meus amigos Que eu tô usando o Eu tô usando o Hypnos como DPS, tá? Então vamos ver se dá pra fazer um estrago legal aqui, velho Ó, esse aqui Esse aqui tem potencial pra dar hit kill, velho 100k de vida Nossa senhora Né, esse aqui dá medo Tá entendendo? É, esse aqui, irmãos É, cara É pra meio que Quebrar as composições de canon com doco Às vezes eu preciso deixar o doco mais lento que o canon Aí o Defteros do Acelerador cai perfeito assim, ó Ó, tô dando 13, velho Ih, sei não, hein Sei não, hein, irmãos É, não Tipo Eu tô aqui como? O meu Hypnos, ele tá com 100k de vida, né? O dele tá com 100k também Só que full speed com 100k Meu amigo Caraca, moleque Achamos um peitinho aqui que vocês não tão entendendo Nossa, velho Ih, circulou Caraca, maluco Caraca, maluco O cara é muito forte, velho Meu Deus Que isso? Caraca, maluco É, meus amigos Sei não, hein Caraca, irmão O maluco é muito forte, velho Cara, ainda circulou e marcou a Lone Que desgraçado, hein Podia ter Podia ter marcado qualquer um, velho Marcou logo a Lone Nossa senhora Caraca, o cara tem 100k Que isso? Não, não, não Meus amigos Isso aqui não vai dar não, velho Meu Deus Cara Ô Meus amigos Olha o estado que a minha Persephone tá, velho Você tá me compreendendo, cara? Que que... Não, o cara é muito forte, velho Aí não... Aí não dá, né Vai recuperar? Beleza Nossa, velho Opa Meu amigo Caraca, maluco Eu acho que um... Eu devia ter ido no Thanatos, velho Um carregado dele, eu acho que leva o Hypnos Ah, foi no... Beleza, pera Tem chance, então Não vai ter energia, né Só vai poder linkar Dance Tá no sono? Quando chegar no noturno dele, caso ele morra A gente... Ah, beleza Ah, esqueci da circulação Caraca A maçã no baleia, velho Amassando o baleia, velho Amassado, cara Essa aqui vai virar vídeo, cara Porque o cara, ele tinha um oneiros Absurdo A conta do cara era muito forte, irmão Que que é isso? Deixa eu até salvar aqui, ó Uma hora e trinta e seis Amém, valeu Valeu Oneiros, vamos ver Ô, jogou demais, hein Melhor boneco Confia Qual a fusão da terceira skill do Hypnos? Até hoje não sei pra... Qual a função da terceira skill do Hypnos? Até hoje não sei pra que... Terceira? Qual é a terceira? Mas tu não sabe ler, não, velho Não é, velho Ó, redução de velocidade Dano Peraí, terceira... É, né E... Recuperação de HP, velho Ué, é só ler, velho É só ler, meu amigo Era isso que você queria saber, cara? A realidade inversa Ah, essa aqui é a de... Essa? Ou é a outra? Deixa eu ver É, essa aqui é aquela de troca Que você pega, tipo O selo do dragão do Shiryu E troca por um selo do Hypnos Você troca aquela vitória abençoada da Saori E troca por um selo do Hypnos A cruz do Cisne E troca... É isso, entendeu? É meio... É meio... É... Mais, né? Tipo... Seria uma boa alternativa Contra... A comp de Sasha Entendeu? Onde tem o Pog e tal Mas... Nunca dá pra usar, entendeu? É muito mais vantajoso Você colocar dois stacks Em quem você quer Do que trocar pra... Né? Não, não... Então, Luiz Eu já tô me arrependendo um pouco, velho Sendo nem sincero Sei não, irmão Sei não Cara, eu tô... Gente, eu tava com a intenção De gastar 52 livros Num boneco Que sumiu desse jeito, velho É tipo... Sabe... Pô, o gajo... Não sei, velho Me parece uma decisão De debilóide, entendeu? Jum... Tá, Shiryu, né? Não sei... Ahn... Ban... Tá E banindo o Defteros Eu ainda tenho o It, né? Então... Cara, incrível como... Como esse combo de canon Com o Doku Virou o meu preferido Assim, disparado Eu não sei porquê, velho O que vocês preferem, gente? A de Albáfrica Ou P de Persephone? Manda Manda, meus garotos Albáfrica? Meu Deus, velho Nossa Vai ficar tudo lagado, velho Nossa O que que eu perguntei pra vocês, mano? Na moral Porque, tipo, a Persephone É uma garantia Que eu não vou sofrer contra... Contra... Contra a Lone, entendeu? Ah, beleza Oremos pra que ele não puxe o desacelerador Valeu Entendeu? Na real... Na real É, na real Não vou fazer isso, não Que dano, meu Hypnos Vai dar, velho De qualquer jeito, entendeu? Independente do que aconteça Eu não vou marcar o cara ali e tal Mas... É, exatamente Exatamente Vamos ver Será que leva? Tá com... Ó, esse aqui é o Oniris que eu vou usar Entendeu? De Fuxia Não leva não, velho Esse aqui não leva não, irmão Nossa Meu amigo Vou bater só pra dar uma força E depois o Hypnos finaliza, né? E aí a gente... Nossa Cara, é de papel machi, velho Feião Como assim? Cara, eu juro que não era a minha intenção, velho Eu juro muito que não era a minha intenção, irmãos Que que foi isso, velho Meu Deus Nossa Senhora Quase que a gente evoluiu, hein? Meu Deus Caraca Maluco O Oniris com o Chum Agora você vai ver Pra que ele ser É, eu tô com um pouco de medo Porque ele tá de Fuxia Não, mas... Depende se ele não usar o Invisível, né? Calma Calma Se ele não esconder o Chum Dá pra fazer um... É, oficialmente temos um problema, meus amigos Temos um grande problema, irmãos É... Eu e minha grande boca gigante, velho Eu nem devia fazer isso, mas... Nossa, velho Evoluiu e F, né? Direto Será que o... Que o Hypnos dá muito dano no cano? Vamos ver Quarenta e... Quarenta e... É... É... Foi lá essas coisas não, mas... Já ativo a árvore? Já Pô, se tivesse de Persephone aqui, velho Ai, ai Seria tão lindo, irmãos É, exatamente... É, não sei Pera, deixa eu ver Um, três, quatro... É, no marca garantido Talvez pode ser... É, faz sentido, faz sentido Mas é aquilo, cara Eu vim sem Persephone, pô Então, contra esse Alônia aqui Nossa Mas vai dar muito ruim, velho Ó, quarenta e cinco Ó, tá com a segunda bola, né? O bom é que ele não marca garantido Entendeu? É Cadê? Você não ia jogar outros jogos? Então, cara Não deu tempo de baixar, velho E o único que eu consegui baixar Veio com um Trojan E eu tive que formatar o PC A gente joga amanhã Agora que a gente tá com a memória nova Não ficou invisível? Opa Ai Meu Deus, velho Que que é isso, cara? Caraca, maluco Ai, cara Esse dano do Oneiros vai machucar, hein? Ai, meu Deus Ai, ai Porque ele vai soltar a skill e já... Peraí, ele evolui? Não, não evolui Porque tá no sono, né? Caraca, maluco fez nada, velho Não, mas tem chance... Peraí É Nossa senhora Ai, Lau Agora Esse Oneiros com chão divino Você vai ver o que é bom pra tosse, cara Tô vendo, meu amigo Melhor boneco do jogo Confia Caraca Caraca, maluco Ai, ai, cara Ô, sinceramente Eu não... Acho que eu não vou gastar tanto livro Quanto eu gastaria No Oneiros não, gente Sinceramente Eu não... Ô Não, sinceramente, gente Eu tava... Pô, o cara tava na última rodada E não conseguiu evoluir Tá entendendo? Por conta do Hypnos Caraca, velho Nossa senhora Então, né? Provavelmente o Oneiros, ele vai ser um... Mais um suporte, entendeu? Caraca, velho Que que é isso? Tipo assim, eu vou pegar o boneco bonitinho e tal Mas... Acaba que eu não vou gastar os 52 que eu tava... Cara, eu acho que o vídeo de amanhã Nossa, eu acho que eu vou postar essas duas lutas pra galera Entendeu? O vídeo de amanhã ia ser... Eu counterando o Oneiros de fato Entendeu? Mas... Agora com essas duas lutas aqui É notório Tá entendendo? Hypnos 1, 1, 4, 5 Por que a última no 5 e não a penúltima, velho? Não faz nem sentido Acaba que você tem que ter a penúltima no 5 Pra ele conseguir marcar passivamente garantido Entendeu? Senão é F Ó a ban... Nossa, velho Baniu minha compra inteira, cara Caraca Eu vou jogar com o quê? Ai, o cara vai meter uma bandinha Pera aí Ah, eu não vi se era bandinha de Defteros Ai, ai Já que ele vai vir de bandinha Eu vou também Tem anos que eu não uso a minha? Tô perdido Ai, peraí O único problema é que meu Sorento Ele tá de... Podia ter puxado o It, na real O meu Sorento Ele tá de Fucsia Então eu vou acelerar E meio... É Eu vou jogar com o It, na real Nossa, velho Cara, colocou Meu amigo colocou 5 no sono, cara Meu Deus, velho Já vou, já vou levantar o cachorrão Bufado, né Já vou invocar o cachorrão Nossa, com 20k de ataque Meu Deus Meu Deus, velho Que que é isso, velho Nossa senhora Cara, o único problema é que eu acho que Os personagens, eles saem do sono Não saem quando a gente coloca Ai, velho Eu acho que isso sai, ó Ou foi sono profundo Eu testei esses dias, velho Meu Ayora curou, infelizmente Né, mas Fazer o que, né A vida Pera, a galera não acorda não, né Não Ai, acorda Ai meu Deus, acorda, velho Não Já vou ter escondido Defteros Defteros Tô começando a achar o Oneiro meio ruim, hein Não, velho Tipo Ah, sabe como é que é, né Velho Mais foguinho na galera É, não Tipo assim Eu não diria que Que Ah, não vou querer causar dano ali, né Gente, lembrando que a gente só bufa o faraó Pra invocar o cachorro com mais ataque, tá Mas, ó Vocês podem ver que o meu faraó aqui Eu uso ele full tank e tal Então o cachorro Ele não vai dar dano e tal Nem nada do tipo Eu vou soltar skill aqui Só pra pegar o foguinho Valeu, entendeu É a realidade Nossa, velho Nem clicou, cara Nossa, velho Só que o grande problema aqui É o Sukiyo Vocês sabem que o Sukiyo Ele consegue destruir teu time inteiro Com um ataque, velho Entendeu Numa hora eu tô ganhando E na outra hora eu já perdi Entendeu Então Confia muito não, velho Ó, ó Ó Olha só Olha Tá vendo, né Tá vendo, meu garoto Cara, tá começando a lagar muito agora, gente Ah, é que eu tô de O cara tava de albáfrica, né Ah, então é compreensível Lau, qual a sua série favorita? Berekau Lau Mentira Berekau Sal, velho Série de advogado estelionatário, entendeu O que você acha que eu quis fazer direito? É justamente por causa da série, mano Garotinho, né Garotão É, exatamente Vai, puxou tudo Cara, tá lagando muito, velho Que que é isso? Ó Ó a mãozinha Meu Deus Parará Hum Essa já é qual seguida? Faço a menor ideia, velho Sexta, talvez Eu acho que é isso, né Qual é, meu amigo? É, não Tipo Eu, sinceramente Eu tava muito hypado pelo Oneiros Mas aí agora Vendo, assim Enfrentando o boneco Sei lá, velho Sei lá Tô, tô No momento que, tipo Eu tomar uma surra Pra um Oneiros Aí eu vou voltar A high-pile de novo Aí, ó Agora a gente já não tem hypnos Tá entendendo? Não, mas é relativamente Tranquilo de counterar, né Se ele não baniu alto Beleza É agora, irmãos É agora É agora Então é agora, né Que o Oneiros vai counterar a gente rindo E valeu É agora, né Será? Será, meu amigo? Será mesmo? Será? Será, meu garoto? Se tiver banguela Já sabe, né Nossa Cara, o bafo que não dá não, gente Que que é isso? Será? Será mesmo, irmãos? Ai, ai Ah, ó o outro Deixa ele jogar Meu garoto, então Pro personagem jogar Eu preciso deixar ele jogar? Ele não joga por si só, não? Entendi Ô, sinceramente Tô vendo que não vale 52 livros não, hein Não vale não, mano Nossa Que isso, velho Sinceramente Não, cara É aquilo, velho Tipo It com Aldeba Defteros com Aldeba Que seja Countera muito O Hypnos Mesmo Vocês viram que mesmo Quando o cara baniu o It E o Defteros Eu consegui jogar Usando o It O Hypnos contra ele É tipo Sei lá, velho Sei não, hein, irmãos Ô, esse banimento que eu tô dando É muito bom, velho Que que é isso? É que eu só bando Os personagens de maluco, entendeu? Esses caras retranca e tal E, nossa Sai fora Tenho Neiros Acho que não A vez de Aldeba Vamos Amanhã pego o Defteros Como deixo ele Deixa a skill principal dele no 4 Que é a de A de troca de vida E qualquer outro no 2 Seja o básico A habilidade A última passiva O que for, velho Ó Vou mostrar como é que tá o meu, ó Tá desse jeito, ó 1, 2, 4, 1 Entendeu? Tem desacelerador Beleza Ô, desacelerador no Defteros É tipo É o puro crime, velho Na moral Vamos ver o daninho Será que bate? Né É Ai, tá lagando tudo, velho É, eu vou tentar levar Mas obviamente não vai dar, né É tipo Só É força do hábito Entendeu? Ou eu posso levar o Odisseu Porque ele vai quebrar o meu escudo Ah, mas eu não vou botar escudo agora mesmo Nossa, velho Ô, contra o Bafka não dá não, gente Que que é isso? Tá que leve Nossa, o dano foi tão alto Que a Persephone puxa Nossa Meu Hypnos Ele tá dessa forma aqui, ó 1, 2, 5, 5 Full perfura Full nível crítico, ó Nível crítico Duplo 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 Saiu o vídeo hoje dele Provavelmente ele colocou quebra de escudo Com certeza Ou reviver, né Ah, já tá reparado Caraca, pô Se eu soubesse que ele tava reparado Tinha finalizado o Odisseu Botou quebra de escudo e reviver Com certeza Nossa, mas com certeza Caraca, maluco Olha lá Ou será que não? Caraca, maluco Tem o Odisseu reparado, velho Não, colocou não Aí só vai esconder e amém, né Porque tipo, no primeiro tap Eu acho que eu não finalizo o Thanatos não, pô Não Agora Nossa, ficou 100k de cura Beleza Ah, tá Tranquilo, então Show de bola A gente vai acelerar Ó, o Bafika já bateu, né Tá Que que é isso, velho Não, o cara é muito forte, velho Tá maluco A gente vai tomar o dano, mas Ai, nossa Não deixou o cara com um de vida, meu amigo Caraca, maluco O cara tem o reparo do Odisseu, velho Meu Deus, cara Ô, gente Eu tenho que começar a banir o Bafika, velho Não tá dando, não, velho Meu PC não aguenta Simples assim, tá entendendo? Ah, ó, ó Só foi, ó Ó, ó Ó Olha só Uh Olha só Olha, cara Olha Sabia, mané Sabia, cara Nossa, velho Sabia que uma hora ia vir teleguiado, cara Nossa Olha isso, mané Sabia, irmãos Uh Nossa, meu PC Nossa, meu cérebro tá até doendo Ficou invisível Desgraçado Cara, eu não vou matar no primeiro, né Beleza Show Tem mais? Não Tá Beleza Caraca, maluco Canon com 24? Dá pra colocar mais Dá pra colocar até 35% de dano cósmico no canon Se você tiver É Duplo dano cósmico em todos os cosmos O único problema é você conseguir Os rosário com duplo speed E Dano Cósmico ao mesmo tempo Entendeu? Devia ter metido cura, velho Nossa, velho Tá travando tudo, velho Ó, com... Não Com certeza ele colocou Ele colocou quebra de escudo, velho Não, não Ó, ele colocou, velho Colocou, ó lá Ó lá, mané Ó lá, cara Ó lá Ó lá, mané Ai, ai Caraca, travando tudo, velho Meu Deus Que que isso, velho Tô esquecendo Não vai matar, né O bom é que eu posso fazer isso aqui, ó Posso deixar com 2 de vida Aí eu bato E tal Aí a gente ativa a árvore Ah, mas vou tomar o stack de sangramento Me... É, não sei se foi uma boa escolha não, na real É Ah, não Ué É Ó lá, ó Vou morrer pro sangramento, velho Ah, não Eu tenho o Hypnos Ah, mas ele vai... É, vai soltar ali Eu tinha o Hypnos, né Que agora eu preciso fazer um milagre com esse cano O bom é que tá abufado, né É, não Tá nem travando, não Tá rodando liso Lisinho, pô Aí quem sai ele... Ele não... Ele não vai bater e nem vai trocar pra Atena julgar, cara Ah lá Ah lá, mané Caraca O maluco tinha um Odisseu reparado, irmãos Que isso, velho Aí... Aí me quebrou, né Valeu aí, ó Valeu GG Acabou com o meu streak Tava com 7 win, mané Cara, eu acho que eu vou banir o Obafka, gente Tá, tipo, injogável Tá entendendo? Eu vou deixar... Não, Shiryu, não Quem que usa Saori, né Eu vou banir Em vez de Saori, Shunwadis e Shiryu Eu vou banir Shunwadis, Shiryu e Obafka Só pra não, né Só pra não travar, velho E aí E aí E aí E aí E aí Shumadis, Albafica, né? Albafica E Shiryu O que eu reparo dele faz? Tudo que você possa imaginar Acho que essa é a melhor Melhor desgraçada Será que ele tem Oneiros? Não, mas tem Minus Tá É, eu já não vou ter a combo Cara, meu combo preferido atualmente É o de Cannon com Doku Mas já que não tem, é, né? Valeu Quem que bane Shiryu? Não, Shiryu é quebrado Por mais que eu tenha o O Hypnos O cara segura muito É que tipo Eu mesmo não curto Usar, entendeu? Cara, meu Doku Ele tá usando isso aqui, ó Meu Deus Ó, o meu Doku tá usando Isso aqui Só que aqui Iris E aqui É O Orquídea Como é que é o nome daquele Cosmo, velho? É... Pô, como é que é o O nome do Cosmo Que é praticamente igual O O Runa do Destino Mas aqui em vez de Defesa É PV É ele Orquídea Acho que é Orquídea Ó, ó o desacelerador Desadiantou nada Muito bom, hein? Valeu Borboleta Onirica É isso? Acho que é, então É, deve ser Deve ser, meu garoto Provavelmente é isso aí mesmo Peraí, pra eu parar O contra-ataque do Afrodite Eu tenho que colocar O Afrodite no sono Ou a Sasha no sono? Porque agora me ferro, hein? É, mas quem vai ser o O monstro aqui Vai ser o Cânon, né? Óbvio Tem que parar o Afro, né? Ah, entendi Borboleta Onirica Eu acho que é isso aí mesmo Desgraçadinho, velho Ah, velho Como é que tá travando? Pô, eu já banii o Obaf Que continua travando, irmãos O que que tá acontecendo, velho? Vamos já finalizar Melhor, né? Hypnos DPS Yes Eu tô usando ele com Acelerando Que isso? Mas do nada, velho Tá bom Manda um beijo pra tua avó A dona Jurema lá Gostosa Valeu pelos dois Eu tô usando ele Acelerado pelo Defteros, ó Duplo nível crítico Duplo nível crítico Tudo, velho Ai O que que eu vou jogar amanhã? Não faço a menor ideia, velho Mas vamos jogar algo Provavelmente algum joguinho de terror, né? Bem provável O do cemitério O do Do necrotério lá Não dá não, velho Me desculpem, mas Só não tem como, velho Ah, ele evoluiu depois, né? Podia muito ter acelerado O O Afrodite também, né? Botou no De generação Ah, é o lag, velho Olha o lag, mano Meu Deus Acho que eu vou ter que diminuir ali, velho Com quatro núcleos Não tá dando, não Olha Olha, só porque eu ia Que parada é essa, meu amigo Que isso, velho Tá bom, né? Sabia que ela tinha Tinha curtido tanto assim Entendeu? Mas beleza Beleza Terminar o Cuphead? Não, sai fora Caralho A idosa se apaixonou, mano Que isso? Que isso? Meu Deus Não era pra matar, não, velho Meu É o que? É full speed? Ah, com o príncipe Nossa, velho Então, né? É Oh 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 Nityan Dona Jurema Tá assanhada, velho Quero ver como é que eu vou passar no Como é que eu vou passar Ai, velho Vai, vai Vai no afro Vai no afro A gente sabe disso Ai, meu Deus Ai, cara Deu um bilhão de dano Meu Deus Caraca, minha cabeça Tá até doendo, velho Nossa, ferrou muito Ferrou muito, irmão Não ferrou nada Tá tranquilo Tá tranquilo, meus garotos Não, não Tudo sob controle Ganhamos Aqui, ó O afro pode fazer um estrago aqui Mas a imunidade dele vai sair agora Bala Não vai sair agora? Pera Pera, vai sair agora, né? Ainda Amém Valeu Valeu Não, se ficasse mais um turno era F Não, na realidade não era F não Porque ele ia matar o Alone E eu ia ter o cano, né? Eu tenho duas vidas nele Ele precisaria de mais três turnos pra conseguir matar o meu cano A não ser que a pesada do Aldeba Não, né? Não, na realidade não é F